Segundo relatos e registros históricos, a primeira máquina fotográfica desembarcou em terra Tupiniquim em 1840. A novidade foi trazida de Paris e apresentada ao imperador D. Pedro II. À época, o monarca era adolescente e, como é muito comum nessa etapa da vida, se apaixonou pela máquina que congela o tempo, tanto que se transformou no primeiro fotógrafo da ex-colônia portuguesa. De lá pra cá, a tecnologia que causou benefícios, o burburinho na recém-criada República, evoluiu, popularizando as câmeras digitais. Hoje, existe o fotógrafo profissional e também aquele que tira foto apenas por hobby ou pelo simples gosto em fotografar. Wilson de Jesus trabalha como fotógrafo há 26 anos e, durante esse tempo, congelou momentos, situações e emoções. Uma profissão que foi descoberta pela aptidão e a paixão pela vida, vista pelas lentes dos seus equipamentos. E foi através delas que ele registrou e eternizou as oportunidades que teve viajando mundo afora. Hoje eu me sinto realizado, nem em tudo, porque tem muitas coisas para me fotografar ou visitar ainda. Mas é um meio que eu consegui conhecer vários países, várias pessoas, lugares bonitos, lugares em que me deixou deslumbrado com as imagens que eu fiz lá. E essa situação de eternizar, congelar o tempo, que é o mais bacana. Exato. Hoje, poucas pessoas têm a visão que um fotógrafo tem, um enquadramento. Às vezes você vê um ângulo diferenciado. Ah, mas como o cara fez isso? Ah, tem a lente, tem recurso diferenciado, tem tecnologias avançadas que você utiliza. O fotógrafo tem essa permissão para poder fazer isso aí. Então, às vezes você tem um enquadramento com um determinado tipo de câmera, que um fotógrafo consegue totalmente diferente com isso. E aquilo é uma arte, né? Você faz uma pintura através da máquina. Exatamente. O olhar do fotógrafo é diferenciado, né? Apesar das conquistas que a categoria tem pela frente, fotografar ainda continua sendo o melhor caminho para descobrir o novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho